Salve, salve galera, quem tá falando aqui é o Luan O'Conner. Bom pessoal, no vídeo hoje eu tô entrando aqui mais um episódio de Assassin's Creed 4. Sim pessoal, bom dia! Tô gravando esse vídeo aqui umas 6 horas da manhã, porque eu acordei um pouco mais cedo hoje, né? Então, já estamos chegando já, eu acho que já no finalzinho do jogo a gente já tá começando, né? Já estamos ficando, aliás, abandonei tudo aqui. Já estamos chegando já no finalzinho do jogo, pra gente zerar, isso que eu queria dizer. Então pessoal, vamos pegar esse paquete aqui e vamos chegar até lá, no nosso navio, no Gralha. Vamos lá! Beleza, já estamos aqui nele, né? O Adeu ali, ali do canto, como sempre, vamos apertar a bola. Ok, vamos sair aqui de Kingston. Beleza. Galera, deixa eu apertar aqui logo o Select, pra ver onde é que a gente vai, né? Pra nossa próxima missão. Ok, até que não fica muito longe não. Vamos navegar. Vou apertar a bola aqui. Beleza, mas agora não vamos pescar não. Vamos colar lá na missão. Você tira pela minha voz, né pessoal, que tá meio rouca, porque eu acabei de acordar, né? Como eu falei pra vocês, então... Vamos aqui. Abalei a zona ali. Você vê que até o áudio dos marujas aqui são baixos, bicho. Vamos coletar esse aqui. Ainda bem que a navegação dessa missão hoje aqui não é tão distante, né? Porque tem umas aqui que são 7 a 6 minutos, bicho. São muito longas as navegações. Vamos lá. Estamos chegando perto do nosso destino. Até que o Gralha, ele navega super bem, ó. É rápido também. Vamos passar por cima dessas ondas aqui. Já estamos chegando perto da nossa missão. Ok, já passamos pelo ponto, né? Que eu marquei. Voltou só mais um pouquinho. Ó, já foi quase 3 minutos. Mais 3 minutos de gravação. Só essa navegação aqui, galera. Por isso que eu corto elas nas edições. Mas é que eu não vou cortar não, porque tá perto. Vamos apertar a bola. Qual o nosso curso, capitão? Ilha do Príncipe, quartel-mestre. Navegamos para a costa africana. Beleza, já chegamos aqui na costa africana. E agora? Vamos entrar por aqui. O inimigo trouxe reforços, capitão. Fogo! Não aguardo do sinal, capitão. Fogo! 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 Esse é o ponto mais fraco, capitão. Fogo! Fogo! Quase pronto, senhor. Fogo! 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 Beleza! Beleza, vamos chegar perto dele lá, galera. Partindo! Soltar laterais. Partimos! Fogo! Fogo! Capitão! Fogo! Fogo! Dá a ordem, senhor! Fogo! O rabo está atirando! Fogo! 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 O rabo está atirando. Fogo! 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 Isso é muito bom! Esses pequenininhos são chatos, bicho. Ok, já destruímos, né? Falta só mais um. Beleza, conseguimos destruir todos os navios aqui, pessoal. Agora vamos lá naquele pontinho verde que está aparecendo. Ok, tem muitas rochas por aqui. Então vamos manobrar o navio devagar. Opa, sem poder afundar, porque se a gente conhecer com alguma coisa aqui, o navio da gente afunda. Ah não, ainda bem que o life da gente já subiu um pouco. Ok, vamos chegar mais um pouquinho pra perto aqui. Deve estar por perto, capitão. Isso é a Ardela, tireia do... Coatas do Robbins. Não demora demais, a população está ficando ansiosa. Beleza. Tomara que a guarda aqui não esteja tão gelada pro... O Edward não morrer, né? Vamos localizar aqui o cara que está mandando, né? Então vamos lá. Cadê? Ok. Saímos da praia. Vamos entrar aqui na mata dentro. Cara, é muito bonita a localização aqui, viu? Vamos ficar esperto aqui que deve ter muitos... Inimigos. Vamos dar o fora daqui? Vamos dar o fora daqui? O cara vai explodir as coisas. Opa. Pelo 3 a gente não... Toma um golpe ali, não foi? Beleza. Caramba. Matamos mais um. Esses grandão sempre são fora de matar, bicho. Ó. Morreu. Mais um falecido. Agora a gente tem que arrumar um jeito de entrar aqui nessa cabana. O Edward não entra por aqui. Deixa eu ver se a gente sobe numa árvore aqui pra ficar melhor. Ó. Beleza. Não, Edward. Beleza. Beleza. Não, Edward. É pra cá, ó. Beleza. Conseguimos entrar aqui, pessoal. Agora vamos ver se a gente... Vamos pegar esse barril aqui. Não precisou. Acontece, hein? Capitão Kenway. Capitão Kenway. É outra terrível situação, Robert. Temos realmente que parar de nos encontrar assim. Para de me seguir que teu desejo se realizará. Não há necessidade disso. Sabes que sou homem de palavra. Nosso Capitão Howell foi morto hoje em uma emboscada portuguesa. Tolo teimoso. Eu avisei pra não ir à terra. Foi orquestrada. Pelos Templários Burgs e Cochran. Os mesmos que te levaram à Havana. Ah. Vejo agora que não há como fugir da atenção dos Templários, não é? Suponho que seja hora de contra-atacar. Gosto de como isso soa. E eu sei exatamente como farei. Mas estes homens, Burgs e Cochran, não podemos deixar que partam com a notícia da minha fuga. Não sairão. Conta com isso. Se vires algum homem da minha tripulação, se gentil e mande-os logo para cá. Farei o que puder. Beleza. Então vamos localizar aqui o Burgs e os Cochran. Vixe, tá aqui, tá cheio de soldado, bicho. Filho da puta. Vamos pagar esse cara aqui. Falece, bicho. Isso aqui é duro de matar, viu? Vamos pegar mais um baú. Coletamos aqui mais um item. Vamos subir aqui na árvore para a gente passar pela parte de lá, né? Muito bem, Eduard. Vamos correndo até lá. Vamos aqui por trás. Se ele nos ver. Ok. Esse aqui também já era. Vamos pegar aqui a L3, que é para a gente encontrar o cara. Ele só deve estar aqui no meio. Vamos logo com isso, se não pudesse ficar para trás. Sobe. Vamos pegar esse maluco aqui de cima, né? Primeiro. Morreu, vacilão. Morreu, vacilão. Morreu, vacilão. É, por aí, né? Vou pegar o cara aqui. E aí? E aí? Ah não vai tocar o sino não era para isso não era para acontecer isso Tu não pode despistar-nos, tu não pode ser prezoso Imbecil, não pode escapar Vamos pegar ele, rápido mata aí logo Não moço, era para matar esse aqui Oi porra, morri Vai falecer Eduard, vamos sair daqui 75 mil reais Vem cá! Anta lastra ano, vc Lá 20 mil reais Vc 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 para o rio, porra... K ho... Oxe, não entendi nada! E para que? Para teu maldito orgulho pessoal! Nosso país! Os Templários! Os Templários são a nossa família! E quanto a tua! Rapaz, eu não entendi nada, viu? Eu só acabei acertando o 1 E já vi logo a Kansini que a gente acertou os dois Mas isso foi meio estranho, viu? Vamos aqui A imagem de tuas paixões refletidas em mim em luz tão ofuscante que pode até assustá-los Mas... Se é um capitão que vende sem mim Que assim seja Eu serei o seu maldito capitão GAAA! Ok Eu já enfiei minhas mãos em águas lamacentas E ao retirá-las digo que é melhor ser comandante do que um homem comum Oh, essa... Lysergeia na vossa persistência Estou à procura do observatório Dizem que és o único homem que pode achá-lo Dizem o certo Apesar do meu dissabor por sua impetuosidade Vejo em ti um quê de genialidade oculta Chamo-me Bartolomeu Roberts Edward Não tenho segredos a partilhar contigo Mas se me forneceres auxílio É em dois meses a oeste das ilhas Leeward Lá terás algumas respostas, prometo Deve ser um capitão Beleza pessoal, missão completa O Edward já está chegando já perto Já para ele encontrar o observatório Então vamos apertar a X aqui Eu achei um pouco estranho aquela parte lá Que a gente acertou um cara só E... Tentei escapar lá para não ser falecido Aparece a acontecida que a gente já matou os dois, né? Conseguimos mais um troféu aqui Uma nova esperança E vamos esperar fazer aqui o loading Já está salvando também algumas alterações, né? E vamos lá! Engraçado isso Com o escorbuto a cura é melhor do que a causa Mas quando se pega algo de uma meretriz e o remédio é tratar com mercúrio Gosta-se mais de pegar a doença do que de curá-la Algo está te incomodando? Todos os homens desejam viver sob um código ou um credo, correto? Ainda assim, quando pressionados, a maioria se atém aos extintos Em lugar das leis que os governam Mas qual o encanto de um credo se ele não impele os homens a um comportamento semelhante? Talvez fazer o homem se sentir como pertencesse a algo O que tu dirias? Que todos os homens são ovelhas E que um velho lobo como eu merece cada gota de sangue que bebe Navegues para este local Tragas só os de mais confiança Beleza Misteriosa Tão tipo se fosse numa ilha aqui pessoal Então galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vamos continuar a ação aqui do próximo episódio Então vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado e até a próxima Tchau!